Nesta tarde nós vamos falar do tema que nós temos vindo a falar durante este mês sobre o jejum e a oração e como é que nós podemos orar poderosamente. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 17 esta é uma passagem que todos nós conhecemos muito bem mas nós vamos ler Mateus 17 e vamos iniciar no versículo 15 e diz assim as escrituras Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epilético e sofre muito ele muitas vezes cai no fogo e na água eu o trouxe aos teus discípulos mas não puderam curá-lo respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula e perversa Senhor, é preciso de meu filho que é lunático e que sofre crielement e tombe souvent no fogo e sempre na água eu lhe amei a teus discípulos e eles não puderam curá-lo raça incrédula e perversa respondeu Jesus, jusqu'o quando serei-je com-te? nós vemos aqui algo interessante vemos um pai que tinha um filho que tinha um problema de saúde e ele traz o seu filho aos discípulos de Jesus para que eles o curassem e nós vemos que os discípulos de Jesus não puderam curar aquela criança e quando o pai trouxe a criança até Jesus Jesus revela o problema dos seus discípulos é interessante notarmos como Jesus foi muito específico no problema dos seus discípulos chamou-os de incrédulos e de perversos é interessante nós sabermos que Jesus estava a falar dos seus discípulos e é bom nós compreendermos isto quando está a falar de incrédulos e perversos está a falar de que eles não estavam ligados a Deus por isso eles eram incrédulos e eles eram perversos porque eles estavam mais ligados às coisas do mundo uma pessoa incrédula é uma pessoa que duvida é uma pessoa que não está ligada à palavra é uma pessoa que não está ligada ao Senhor Santo Espírito é uma pessoa que não está ligada à adoração é uma pessoa que faz as coisas por rotina talvez venha à igreja até pode orar até pode louvar até pode levantar os seus braços mas não está ligado mas não está ligado suficientemente mas não está ligado a Deus por isso não tem fé e por isso não pode fazer aquilo que era necessário fazer quando as circunstâncias se levantam quando os testes se levantam quando as circunstâncias se levantam quando as dificuldades se levantam quando os problemas se levantam porque as pessoas são incrédulas as pessoas não têm a fé necessária porque elas não estão ligadas a Deus porque elas não estão ligadas a Deus elas fazem as coisas por rotina mas amam a Deus são chamados discípulos de Deus e Jesus virou-se para os seus discípulos e claramente Jesus chamou-os incrédulos povo que não estão ligados a mim e logo mais chamou-os de perversos vocês são um povo que estão mais ligados às coisas do mundo e estar ligado às coisas do mundo não significa propriamente que eles estavam ligados ao pecado não significa que eles eram pessoas que andavam a cometer pecado mas estar ligados às coisas do mundo significa que eles estavam mais envolvidos com o sistema do mundo eles estavam mais envolvidos com aquilo que rodeava o mundo e de plus com aquilo que os entourava no mundo e eles estavam interessados nas coisas de Deus e nos dias de hoje há pessoas que estão mais interessadas naquilo que se passa à sua volta estão mais ligados às coisas do mundo do que estão ligados a Deus e mesmo no meio dos discípulos de Jesus mas quando nós lemos esta história nós vemos que Jesus não apenas mostra o seu problema Jesus não apenas mostra a causa deles não poderem curar aquela criança e é aqui que nós vemos a grandeza de Deus e é lá que nós vemos a grandeza de Deus ele não mostra apenas o problema ele dá-nos a solução e dá-nos a solução glória a Deus e ele mostrou a solução para os seus discípulos no versículo 19 diz então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular porque não pudemos nós expulsá-lo e Jesus lhes respondeu e novamente Jesus disse por causa da vossa pequena fé novamente Jesus chama a atenção deles agora em privado Jesus diz-lhes claramente por causa da vossa incredulidade por causa da vossa falta de fé em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para acolá e ele passará e nada vos será impossível e nada vos será impossível estas são palavras de Jesus e nós podemos repeti-las e nada vos será impossível quando nós estamos ligados a Ele quando nós queremos nele nada nos será impossível é interessante vermos que Jesus declarou que esta casta de demônios não se expulsa se não por meio da oração e pelo jejum e pelo jejum oração e jejum a oração liga-nos a Deus nos liga a Deus o jejum nos separa-nos do mundo a oração leva-nos a passar tempo com Deus a passar tempo com Ele abrindo o nosso coração para Ele meditando a Sua Palavra lendo a Sua Palavra falando em línguas ouvindo música louvando adorando abrindo o nosso coração apresentando a Ele as nossas incapacidades e recebendo dEle a Sua Capacidade quando nós estamos a jejuar nós determinamos um tempo em que nós estamos determinados a encurtar encurtar com as coisas do mundo a nos separar hoje do mundo nós separamos da televisão da televisão da internet do Facebook dos filmes da música secular nós preparamos um tempo para estarmos mais recatados para estarmos mais isolados nós até preparamos um tempo para não estar tão ligados com os amigos mas para estarmos em comunhão com Deus Jesus mostra a solução Jesus nos mostra a solução oração e jejum oração liga-nos a Deus jejum separa-nos do mundo é um tempo para Deus e deixe-me dizer abertamente este tempo para Deus não muda Deus Deus não muda com o nosso jejum com a nossa oração e com o nosso jejum nós não podemos forçar a Deus nós não mudamos Deus nós não obrigamos Deus a nada mas quando nós oramos e jejuamos nós podemos adquirir mais da unção de Deus mais da glória de Deus mais da presença de Deus mais da virtude de Deus mais da sabedoria de Deus mais da direção de Deus mais da sabedoria mais da unção mais do favor mais da agradeza mais do seu poder aleluia 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 com as coisas do mundo não ocupamos a nossa vida com as coisas de Deus e não ocupamos a nossa vida com a palavra de Deus porque quando ocupamos a nossa vida com as coisas de Deus com a palavra de Deus nós somos homens e mulheres cheios de fé cheios de poder cheios da presença de Deus amém 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 aleluia a perversão vem porque as pessoas estão demasiadamente ligadas ao mundo e nós precisamos entender que nós fomos criados para a comunhão com Deus quando Deus criou o homem Deus colocou o homem no Éden e Éden é um lugar de comunhão é um lugar de prazer é um lugar de bem-estar é um lugar de descanso e Deus quer estabelecer o seu Éden em cada um de nós em chacun de nós aleluia amém Éden fala-nos do paraíso Éden fala-nos do paradis fala-nos do tudo o que é bom e Deus quer estabelecer isto em nossas vidas porque Ele estabelecer isto em nossas vidas em cada um dos seus discípulos em cada um dos seus discípulos de uma forma individual de uma forma individual então Ele vai estabelecer isto em toda a terra em todo o mundo Ele estabelecerá o seu reino em toda a terra em toda a terra e Ele encherá toda a terra e remplirá a terra com a sua glória com a sua glória aleluia oração e jejum como nós estamos a fazer no início do ano é como ligar-nos a Deus e desligar-nos do mundo é como colocar o nosso foco em ordem com Deus é colocar em ordem as nossas prioridades escute bem o nosso Deus é o dador por excelência escute isto com ouvidos de ouvir o nosso Deus é o dador por excelência muito antes de pedirmos qualquer coisa Ele já nos deu o melhor que Ele tinha muito antes do homem pedir a Deus algo Deus nos deu Jesus Amém precisamos de entender isto para que nós possamos olhar para Deus de uma maneira diferente para que nós possamos entender que o nosso Pai o nosso Pai do Céu é um Pai diferente para que nós possamos orar de uma maneira mais eficaz de uma maneira mais eficaz e para que quando oramos e quando nós oramos nós possamos ter resposta às nossas orações é isto que nós pretendemos quando oramos ter a garantia de que nós temos resposta à nossa oração e isto não é de uma forma religiosa isto é baseado em intimidade isto é baseado em ligação baseado em uma liação com o Senhor nosso Deus com o Senhor nosso Deus sabe? a religião tem colocado tantos obstáculos se tu tens pecado como é que tu podes orar? como é que tu podes orar? Deus não te vai ouvir Deus não te escutera se tu não fazes assim e assim se não faz assado 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 tu tens que orar uma hora por dia tu tens que seguir estas normas de oração tu tens que seguir este método e mais aquele método coloca tanto peso na oração escute bem a religião coloca tanto peso que as pessoas deixam de orar por causa do peso que a religião coloca as pessoas também arranjam desculpas para não orar se Deus já sabe todas as coisas se Deus já sabe aquilo que eu preciso muito antes de eu pedir então porquê que eu tenho que orar? durante este tempo nós precisamos destruir este tipo de mentalidade nós precisamos destruir este tipo de pensamento é um pensamento errado que leva o homem a tornar-se perverso e agarrar-se às coisas do mundo agarrar-se às suas capacidades agarrar-se àquilo que o homem pode fazer e a deixar de estar ligado a Deus a Bíblia nos diz em Mateus no capítulo 6 em Mateus 6 e este é um capítulo extraordinário podemos dizer que é o capítulo dos princípios do Reino de Deus dar orar jejuar estes são os princípios quando damos quando oramos quando jejuamos então nós estamos a buscar a justiça de Deus e quando buscamos a justiça de Deus em primeiro lugar então todas as outras coisas nos são acrescentadas Jesus diz no versículo 8 não vos assemelheis a eles eles quem aos gentios aos hipócritas aquelas pessoas que ele descreve nos versículos anteriores não vos assemelheis a eles pois vosso Pai bem sabe aquilo que vós necessitais antes de lhe pedir mas agora preste atenção o versículo 9 diz portanto orareis assim portanto orareis assim o vosso Pai bem sabe aquilo que necessitais portanto orareis assim dizendo por outras palavras Deus sabe o que nós precisamos então vamos pedir não é Deus sabe o que nós precisamos então não é necessário pedir é Deus sabe o que precisamos então vamos pedir será que nós podemos dizer vamos pedir vamos pedir a Bíblia diz nada tendes porque nada pedis é muito importante nós entendermos isso tu queres tu precisas a prova do desejo está na busca se tu precisas então mostra isso a Deus se tu queres então mostra isso a Deus é interessante nós vermos aquilo que João nos diz o discípulo amado como a Bíblia chama e deixe-me fazer aqui um parênteses isso só está escrito no Evangelho de João e quem escreveu o Evangelho de João foi o próprio João por isso ele diz discípulo amado mas o discípulo amado ele conhecia o coração de Deus ele podia encostar a sua cabeça no peito de Jesus ele podia ouvir as batidas do coração de Jesus ele sabia o que o coração de Jesus queria ele sabia bem qual era a vontade de Deus mas em terceira de João versículo 2 a terceira epístola de João versículo 2 ele diz amado eu oro para que te vá bem em todas as coisas para que tenhas saúde como vai bem a tua alma ele conhecia a Deus e ele sabe que como discípulos as coisas vão bem a nossa alma mas porque ele conhecia o coração de Deus ele orava para que as pessoas tivessem prosperidade financeira e prosperidade na sua saúde eles fossem ricos e eles fossem curados assim como eles estivessem eles estavam bem na sua alma escute bem isso vem da boca de um homem que conhecia bem o coração de Deus e nós temos bem nós estamos bem na nossa alma nós somos prósperos na nossa alma então vamos orar vamos pedir para prosperidade sobre a nossa vida financeira na nossa vida familiar na nossa casa no nosso negócio nos nossos empreendimentos vamos pedir prosperidade sobre toda a obra das nossas mãos sobre os nossos filhos vamos pedir saúde prosperidade sobre a nossa saúde sobre a nossa saúde vivemos em saúde plena curados nenhuma moléstia nenhuma enfermidade nenhum vírus nada nada pode alcançar o nosso corpo e permanecer neste corpo porque nós vivemos em prosperidade amém amém aleluia vamos pedir vamos orar colocamos as nossas mãos sobre os nossos filhos e nós oramos por eles e prions por eles oh Deus eu declaro a tua sabedoria sobre os meus filhos eles estão por cima e não por baixo oh meu irmão ora por prosperidade para eles eles são os melhores na sua escola eles são os melhores alunos eles são as melhores pessoas eles têm sucesso eles estão guardados eles estão protegidos de qualquer ataque de qualquer cilada clama a Deus ora a Deus pela prosperidade dos seus filhos pela prosperidade da sua casa busca a Deus Deus sabe que nós necessitamos disso portanto pede a Deus ele já sabe vamos pedir a ele eu vou repetir Deus já sabe vamos pedir a ele nós não precisamos fazer orações muito longas em parte alguma das escrituras nós vemos Jesus a condenar as orações pequeninas nós vemos Jesus a condenar orações longas de palavras repetidas orações que parecem uma pregação orações de quilômetros que levam os outros a perderem-se orações elaboradas para que os outros possam apreciar é isso que nós estamos a ver aqui verso 5 quando orares não sejas como os hipócritas pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já recebem a sua recompensa eles queriam ser vistos eles oravam em público orações muito bonitas orações programadas para serem vistos pelos homens a Bíblia diz que eles já tinham recebido o seu galardão mas chama esses homens de hipócritas Deus quer que nós sejamos pessoas simples que façamos orações simples de tal forma que ele escuta a nossa oração de sorte que ele escuta a nossa oração e que ele responda a nossa oração uma das orações mais poderosas que Jesus fez demora dois segundos foi diante do túmulo de Lázaro pai graças tu porque me ouviste eu sei que sempre me ouves Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora uau uau é interessante nós vermos que Jesus disse pai graças te dou porque me ouviste quando é que o pai ouviu Jesus Jesus tinha o seu tempo em secreto com o pai Jesus não precisava de orar em público Jesus não precisava de fazer orações longas para ser visto pelos homens preste bem atenção àquilo que está escrito quando tu orares entra no teu aposento entre fecha a tua chambre fecha a tua porta ferme a porta e teu pai e teu pai que o veia em secreto que o voa em secreto te recompensará te recompensará aleluia aleluia a recompensa é pública a recompensa é pública mas a oração é secreta a recompensa é pública a recompensa é pública mas a oração é secreta a pria é secreta escuta bem a recompensa todos veem a recompensa todo mundo le voit mas a oração só o pai do céu vê amém amém Jesus já tinha orado Jesus já tinha tido comunhão com o pai publicamente ele apenas disse pai graças te dou porque me ouviste eu sei que sempre me ouve uma oração curtíssima e ele dá ordem a Lázaro aqui está a recompensa sai para fora e Lázaro saiu amém pai não peço que os tires do mundo mas que os livros do mal mas livra-lhe do mal outra oração de dois segundos não peço que os tires do mundo mas que os livros do mal mas livra-lhe do mal Pedro Pedro no meio da sua aflição quando estava a afundar-se quando ele estava a afundar-se isso mesmo eu não faria melhor quando estava a afundar-se fez uma oração de milésimos de segundos Senhor salve-me Senhor salve-me e a recompensa veio Jesus o levantou Jesus l'a prie orações poderosas não tem que ser orações longas na realidade até creio que quanto mais pequena a oração maior nós fazemos Deus maior nós fazemos Deus nós fazemos Deus quanto mais pequena a nossa oração maior é a confiança que nós temos Deus quando a situação é dura quando a situação é complicada nós não precisamos não precisamos de dizer de dizer de dizer temos que fazer uma intercessão dura como se fôssemos nós que provocássemos a resposta a resposta não vem a resposta não vem por causa da pessoa que ora a resposta vem por causa da pessoa que ouve aleluia o poder da oração não está naquilo que ora está no Senhor Deus Todo-Poderoso aquele que tem todo o poder no céu e na terra nós pedimos e nós descansamos e nós nos reposamos ele mesmo disse se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei está decretado está decretado está decretado é um decreto dado por ele nada pode alterar o seu decreto se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei ele é feito está feito c'est feito diga comigo diga comigo está feito c'est feito amém há um outro pensamento há um outro pensamento que anula as pessoas de orarem que que impede as pessoas de orarem que impede as pessoas de orarem é que as pessoas olham muito para as suas falhas tu tens falhas então tu não podes chegar a Deus tu tens falhas Deus não vai ouvir escute bem escute bem nós precisamos saber que todas as nossas falhas já foram lançadas em Cristo Jesus então se todas as nossas falhas já foram lançadas em Jesus então nós não temos mais que carregar com essas falhas amém porque agora nós já estamos libertos de todas essas falhas de todas essas falhas de todas essas falhas nós já fomos libertos de todas as nossas transgressões e todas as nossas transgressões nós já fomos libertos de toda a condenação de toda a condenação a condenação caiu sobre Jesus quando o Pai olha para nós e quando o Pai nos vê ele vê-nos perfeitos ele vê-nos perfeitos ele vê-nos sãos ele vê-nos sãs ele vê-nos a Deus ele vê-nos homens e mulheres ele vê-nos homens e mulheres a quem ele está interessado a quem ele tem interesse em responder a responder em abençoar em guiar a guiar aleluia em manifestar a sua glória é interessante que uma das orações que ele nos manda fazer muitas pessoas não fazem e a oração é se alguém é falto de sabedoria peça a Deus que a todos dá e aqui Deus dá aqui liberalmente ele dá liberalmente 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 Deus não é forçado Deus não é obrigado Deus não é obrigado ele dá liberalmente e não lança em rosto e não lança em cara e não lança em rosto tiago tiago eu não lança em cara Deus não é reproche ele dá liberalmente ele dá a todos simplesmente ele dá àqueles que pedem e a pessoas que não pedem que pensam que já têm toda a sabedoria pensam que não precisam estão baseados no seu conhecimento estão baseados naquilo que sabem mas nós precisamos de entender a maior verdade a respeito da sabedoria é que a sabedoria não é um conhecimento adquirido a sabedoria é uma pessoa e a sabedoria é Jesus escute bem sabedoria é Jesus se alguém é falto de sabedoria peça a Deus que Deus a todos dá o que é que Deus dá a grandeza de Jesus a glória de Jesus a presença de Jesus a plenitude de Jesus a manifestação de Jesus a sabedoria de Jesus Deus dá aquilo que Jesus é a cada um se alguém é falto de sabedoria peça a Deus que Deus a todos dá e que a Deus dá amém está escrito em Romanos 8 está escrito em Romanos 8 aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou 8.32 aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes mas que ele nos deu livrou com ele todas as coisas como não nos donnerá todas as coisas com ele ele nos dá todas as coisas eu vou repetir daquilo que eu já disse muito antes de um homem fazer qualquer pedido a Deus Deus manifestou a sua grandeza Deus manifestou que é um dador e ele deu Jesus a maior dádiva de Deus ao homem foi Jesus pense nisto esta tarde se Deus já nos deu Jesus a maior dádiva que tinha para dar como é que ele não nos vai dar coisas pequenas tudo aquilo que nós precisamos além de Jesus são coisas pequenas são de petites coisas já temos Jesus como é que ele não nos dará com Jesus todas as outras coisas pense nisto nesta tarde eu quero encorajar cada um de vós a focar-se em si mesmo e eu vou terminar com este pensamento durante este período de jejum e de oração é tempo de nos focarmos em nós mesmos muitas pessoas dizem que quando nós nos focamos em nós mesmos quando nós estamos a pedir para nós mesmos que nós estamos a ser egoístas sim eu sei que nós devemos orar uns pelos outros sim eu sei que devemos levar as cargas uns dos outros mas deixa-me dizer é tempo também de nós orarmos por nós próprios de nós nos ligarmos a Deus porque jamais poderemos dar aos outros aquilo que nós não temos eu repito jamais poderemos dar aos outros aquilo que nós não temos e se alguém chega até nós se alguém chega até si para dizer que a sua oração é egoísta responda-lhe diretamente com a oração de Jabez diga comigo Jabez Jabez que significa dor significa dolor e a Bíblia nos diz que Jabez que significa dor que significa dolor era mais ilustre e mais honrado que os seus irmãos que seus frères mas a sua oração foi uma oração egoísta de acordo com essa ideia mas na realidade aquilo que Jabez fez foi colocar-se diante de Deus e acabar com aquela dor acabar com aquela maldição que lhe foi imposta muitas vezes na nossa vida nós carregamos um fardo que nós precisamos de terminar fardos pelos pais fardos colocados pelos amigos fardos colocados por nós próprios uma má imagem de nós mesmos é tempo de nós acabarmos com isso e de nos colocarmos diante de Deus de nos colocarmos em presença de Deus de nos interligarmos com Deus e orarmos por nós próprios Jabez orou desta maneira abençoa-me 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 amplia o meu território amplia a minha esfera de influência amplia a minha ação amplia a minha riqueza abençoa-me 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 Jabez está a orar por eu próprio que a tua mão seja comigo naquele momento Jabez não pensava em mais ninguém ele estava a pensar nele próprio que a tua mão seja comigo e livre-me do mal de modo que eu seja livre de toda esta dor veja bem abençoa-me abençoa-me amplia o meu território que a tua mão seja comigo livre-me do mal livre-me do mal uau e livra-me desta dor eu 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 mas sabe o que é interessante Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele pediu e Deus diz Deus diz que Jabez foi mais honrado mais ilustre que os seus irmãos é tempo meus irmãos de nós chamarmos à nossa vida de não nos rentrer da nossa vida sucesso vem até mim a prosperidade vem à minha vida vida vem a mim saúde vem a mim saúde vem a mim família saudável vem a mim uma família fora do comum vem até mim uma família diferente vem a mim saúde fora do comum relacionamentos fora do comum glória fora do comum riqueza fora do comum riqueza extravagante sobre a minha vida é tempo de nós chamarmos vem sobre mim vem sobre mim vem sobre mim vem sobre mim e a garantia que nós temos é que quando nós fazemos este tipo de oração é prazer de Deus responder a nossa oração e dar-nos e abençoar-nos e galardoar-nos publicamente nós fazemos isto em segredo e Deus nos abençoa publicamente jejum e oração são armas poderosas para nos desligar do mundo e ligar-nos a Deus para nos desligar do nosso prazer para nos desligar da nossa carne e ligar-nos a Deus e nos lier a Deus durante este tempo eu quero desafiar esta igreja eu quero desafiar cada um de vocês eu vou lançar um desafio a todos focar-se de novo em Deus foque-se em Deus fixe-se de regar a Deus e determine o seu coração que o ano que está diante de si é um ano de grandeza é um ano de esplendor é um ano de glória é um ano de extravagância em todas as áreas da sua vida em todas as áreas da sua vida aquilo que nunca experimentou vai experimentar este ano vai experimentar este ano porque porque essa é a vontade de Deus esse é o plano de Deus para a sua vida para a sua vida tempo de jejum e oração é tempo de nós nos ligarmos a Deus e de nós podermos enfrentar e vencer qualquer circunstância é o tempo de nós adquirirmos é o tempo de nós buscarmos a grandeza de Deus a capacidade divina para enfrentar qualquer circunstância se levante contra nós que se leve contra nós e jamais será dito que não podemos que não podemos mas será dito que nós podemos que nós avons pu todas as coisas porque é Deus que nos fortalece Amém